O Senhor Aparecida, rainha da minha fé A força de quem é forte, escuro de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da mente Com o fogo dos oprimidos, protestando os inocentes Com os livros da ignorância que nesse homem não existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais trinta Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida É a luz do meu caminho, direção da minha vida